eu tô apanhando para ligar essa máquina, eu apanho demais e bota para ligar automático achei minha luva dentro da minha blusa, não tem café, nem café tô tomando será que minha mão queimou? a igreja top, era 3 e 37, tô em cerro, vamos olhar a hora aqui 3 e 40 0, 71, 0, 22, 44 vamos lá, que Deus, Jeová, Jesus Cristo, desejo da guarda e nos abençoe amém é esse pé que a bater só tem, só tem um tracinho vai passar numa serra bonita dependendo vamos enxergar a concessão do mato dentro e até aqui deu para fazer sem mapa né, vi que eu errei um pouquinho ali mas faz parte o que eu botasse aqui ó, o gps ficava bom igual que eu botei lá no início né, ajuda um pouco se eu desço aqui eu subo alvorada de minas se eu jogar ali alvorada de minas, queimar para me jogar bala vou pedir um caroial aí que vai lá né, que bonito olha aí, outra igreja de chaputo vou dar ocasião vou visitar todas as igrejas que tem, todos no lugar mesmo a uns 3 dias em cada cidade isso é bom aí ó, que 55 na placa ali, a capixaba é 55 também é bonito aqui ó, de novo capixaba 55 ali na placa só faltou o capixaba né, que gostar aqui não vai para dentro não, me espera aí opa, boa tarde alvorada de minas eu sigo aqui ou desço aqui? é, eu tenho que voltar descer direto aí descer aqui né descer direto aí, segue para entrar no lado de água obrigado hein é aqui mesmo é aqui mesmo não vale a pena esse lado que você passa hein, nossa é muito lindo demais de novo aqui, dá vontade de ficar mais um dia aqui mas temos que seguir né vou ter que fazer esse percurso novamente é sempre assim que eu vou viajar, eu fico triste viajo, não viajo essa rota aqui eu ia fazer no ano passado não, vou para a Bahia é na época de frio, tá frio aqui hein agora estão em abril, de noite tá esfriando de dia tá esquentando, tá igual em Aracruz de dia esquenta e de noite fria passei bastante frio é de olho aqui ó nessa saída vem aqui com outra mão tem um meio de cruzamento assim cara eu morro de medo, salão do queijo, que delícia olha que show aqui, olha a igreja ali que espetáculo casaria, os... cara não dá certo que vai entrar, pô deus eu não vi é tão lá de lá não é da para ver não tem que descer ali não, acho que vai ter que descer ali eu acho vamos ali, de repente a gente volta vai encontrar a mão aqui eu acho não é, eu vou ter que descer lá porque a gente conhece a cidade né tudo de beleza ninguém vai perguntar deixa eu ver aqui deixa eu ver perguntar ali opa boa tarde pra mim sair em Alvorada de Minas é por aqui? obrigado hein valeu olha as pedras antigas aí ó é fiquei um pouco sem falar aqui o medo né o medo trava rapaz eu também tenho medo, se achar eu tenho medo não sempre eu tô com medo também mas tem que ter cautela né você deixar, só não pode deixar o medo te dominar deixar o medo te dominar acabou muita gente tem depressão que deixa o medo dominar tá com medo de sair tá com medo disso, com medo daquilo não deixa não as vezes também me dá uma pequena depressão entendeu não devia, toda vez que eu vou viajar me dá uma pequena depressão, dá um medo vamos ver o caminhão lá eu vou parar aqui eu gosto de ir devagar, ele gosta de correr deixa ele passar, vê como que funciona o esquema o esquema olha aí ó eu gosto assim na minha vagareza igual a lesmia olha lá igual a tartaruga até que a tartaruga vive mais de mil anos só há 500 anos já aumento mais de 500 o seguro morreu de velho nem assim tô no caminho certo, as pedras antigas nem pra ter um marcozinho aqui, cara olha lá, tem um marco obrigado, Jeová muito obrigado o marquito marquito, gente boa aí falei pra vocês vai, boa tarde vai apagado o nome, dá pra ver direito número 288 alvorada de mina só ir reto, né obrigado, hein aqui é o mercadinho não, é o drogaria mercado ali, né obrigado, tá vou no mercado ali depois de watch